Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20 Aqui, Central e Porto, são destaques TV Criativa, a sua TV na rede Quando nesse momento autoriza o árbitro, a bola está rolando para Atlético Clube do Porto e Clube Náutico Capibaribe Porto e Náutico, Campeonato Sub-20 Campeonato Pernambucano 2017 Escanteio cobrado, toque de cabeça, ela passa à direita É tiro de meta Pernambucano Sub-20 Primeira rodada, rodada de estreia, tem aquela tensão dos atletas E vai chegando o Porto Jefferson, para Marlon, para Batilha, lá vai passando É apenas tiro de meta Chegou o Ortega, recuperou, bola na frente, olha o Porto chegando A batida, quem sabe agora o desvio Ela passa sobre a meta, é escanteio Autoriza o hábito, vem bola para dentro da área E o toque de cabeça, o gol 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 Do Porto Júnior, 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 camisa número 4 Agora, um para o Porto, zero para o Náutico Vai para a cobrança da equipe, Alvi Rubra Dois homens na muralha humana do Porto Falta a cobrada Dentro do pasto e foi embora Ela fechou o travessão É tiro de meta para o Porto fazer a cobrança Aí o girão Bola esticada no meio João Paulo Descola o cruzamento, bola para dentro Dá um toque, ela passa à esquerda É tiro de meta Para o Porto fazer a cobrança Autoriza o hábito, a bola está rolando Para o segundo tempo De Porto e Náutico Campeonato Pernambucano Sub-20 Aí a batida Subiu, foi no alto, fez a defesa O Henrique Belo chute E grande defesa do arqueiro do Porto Tenta armar o contra-ataque o Náutico 4 contra 5 do Porto Bola na frente, profundidade Linha de fundo Vai dar voltando Ela passa perto da baliza e vai embora Dominou Protegeu Jogou mais atrás Para a batida Sê Aquela quica na frente do Sérgio Que tem que se desdobrar para fazer a defesa E eles estão fazendo uma boa contração junto com o menino Olha a bola Olha o índio dominou na entrada da área Ajeitou para a batida E o pênalti Penalidade máxima marcada Pelo senhor Washington Henrique Ele viu um toque de mão do Herbert por ali Vai para a bola Luiz Henrique Autoriza o hábito Partiu Correu Bateu E o gol Gol Do Náutico Lucas Henrique Camisa Número 7 Um Para o Porto Um Para o Náutico O índio deu um volume de jogo muito grande do meio para frente E acabou segurando a bola Lá vai a bola mais aí Aí o Tarcísio Botou na frente Sai o Henrique do gol Acavadinho Vai pintar o segundo GOOOOOOOL Do Náutico Índio Índio Camisa Número 18 Um para o Porto Dois Para o Náutico Por ali o Luiz Henrique Índio Aí o índio Botou na frente Ajeitou Pujou o pau A batida Ela passa Vai pela linha de fundo É tiro de meta Esse que eu tenho cobrado Toque Ela passou Próximo ao poste É novo esquinado É o Luiz Henrique Que agora vai saindo ali lentamente O Camisa 5 do Náutico Vai saindo Devagarinho por ali o Luiz Henrique Gastando o tempo Só no banho-maria Esperando o tempo passar E dois jogadores O jogador que estava sendo substituído Não chegou a sair do campo O outro entrou O Náutico que está Com 11 jogadores nesse momento em campo Sai para o jogo o Náutico Depois de uma bela defesa do goleiro Sérgio Quando nesse momento Ergue o braço O Achito Henrique Aponta para o meio Final de jogo No Antônio Inácio de Souza Um para o Porto Dois para o Náutico Campeonato Pernambucano Sub-20 Que você acompanha Aqui na TV Criativa Campeonato Pernambucano De Futebol Sub-20 Aqui Central e Porto São destaques TV Criativa A sua TV Na rede todos os investidores ro Delыватьý D T Oh Yeah